Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão Copo da Felicidade. E eu vou falar pra vocês, hein, sem dúvida nenhuma, esse foi o mais pedido de melhor versus pior dos últimos tempos. Vocês têm pedido muito, 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 e vocês sabem que neste canal, o pedido de vocês é uma ordem. Então bora lá pro aplicativo, descobrir qual o melhor Copo da Felicidade e qual o pior Copo da Felicidade. Tcharam! Já abri o aplicativo, digitei Copo da Felicidade, vamos ver o que temos aqui. Copo da Felicidade de maracujá de óleo, ferreiro, hum, ai que delícia! Gente, de gelatina eu nunca tinha visto não, viu? Mousse, cookie, nossa, com uva, que delícia! Tô salivando! Então vamos ordenar por avaliação! Então é o seguinte, meus amores, eu acabei de descobrir a avaliação do estabelecimento que tem o melhor Copo da Felicidade, que neste caso é 4.9. A maior avaliação do aplicativo é 5.0, então realmente é uma avaliação muito boa. Já o estabelecimento com a pior avaliação teve a avaliação 3.8. Gente, eu sinceramente acho que é a maior avaliação dentre as menores avaliações já existentes no canal. Normalmente é 2.2, 2.5, 2.8, até 3 no máximo. E hoje realmente não é uma avaliação horrível. Porém, eu vi que tinha muita avaliação escrita e aí sim eu me preocupei. Então, meus amores, é o seguinte, vocês sabem que eu comparo o melhor e o pior. Então eu sempre tento pedir exatamente as mesmas coisas, porque não adianta eu comparar uma pizza doce com uma pizza salgada, né? A gente não tem como comparar coisas que não são muito parecidas, entenderam? E aí no estabelecimento de melhor avaliação tinha Copo da Felicidade de Nutella, tinha Copo da Felicidade de Kit Kat, de Oreo, de uva verde, que eu queria demais, demais, demais. Porém, no de pior avaliação tinha alguns um pouco mais simples e o único que realmente os dois tinham igual era o Copo da Felicidade de Ferreiro Rocher. O que, sinceramente, eu não achei nada mal, até porque eu amo Ferreiro Rocher. Então vamos à nossa informação que não pode faltar, que vocês amam saber. E ultimamente vocês têm pedido muito também a taxa de entrega. Então eu vou começar a dar essa informação também pra vocês. É o seguinte, no estabelecimento de melhor avaliação, Copo da Felicidade de Ferreiro Rocher custou R$38,00 e a taxa de entrega foi R$9,99. Já no estabelecimento de pior avaliação, o Copo da Felicidade custou R$21,00. Porém, a entrega custou R$15,99. Então, basicamente, não temos aí uma super diferença de valores, mas a grande real é que a diferença mesmo a gente só descobre quando eles chegam. E os motoboys já estão a caminho, então enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem. Eu só estou fazendo esse Copo da Felicidade porque vocês pediram muito. Então comentem demais quais são os próximos alimentos que vocês querem ver o melhor e o pior. Além disso, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Olha quem chegou! Se não são eles os protagonistas do nosso vídeo. Gente, que lindos esses Copos da Felicidade, viu? Os dois estão impecáveis. Este é o Copo da Felicidade de pior avaliação. Vemos aqui que ele tem vários pedaços de ferreiro roxê, tem brownie, tem mousse, tem amendoim. Hum, que delícia! E este é o Copo da Felicidade de melhor avaliação. Este veio com morango. Aparentemente é um creme de Nutella isso, porque tem um cheirinho de Nutella bizarro. Aí temos ferreiro roxê, amendoim também, tem brownie. Hum, que delícia! Gente, então vamos lá, né? Porque sinceramente eu estou salivando aqui. Então vamos ao que interessa, né meu povo? Porque assim eu não estou conseguindo segurar a saliva que tem na minha boca. Porque está muito bonito isso aqui. Muito bonito. Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês sabem que quando tem que defender, eu defendo. Que isso aqui não tem cara de pior avaliação nem aqui nem na China, né? Porque que Copo da Felicidade bonito! Com ferreiro cortadinho no meio. Não estou conseguindo segurar a minha saliva. Estou com... É porque assim, vocês já morrem de vontade aí de casa só de assistir. Aí, imagina eu que estou aqui sentindo esse cheirinho. Nossa Senhora! Que delícia! Vamos lá! Vamos começar! Vou até colocar esse aqui de ladinho pra gente dar a prioridade pra este. Que tem aqui um brownie lindo e maravilhoso. Tem o ferreiro cortado, ó. Tem metade aqui, a outra metade aqui. Gente, não está dando. Não está dando pra falar. Eu vou comer mesmo. Eu vou pegar direto um pedaço de ferreiro com esse mousse. Que aparentemente é um mousse, né? Uma coisa meio inevitável que o ferreiro amoleça. Ele está bem mole. Então perde um pouquinho da graça do ferreiro, que é aquele crocantinho. Agora eu vou pegar mais um pedaço, que é brownie. O amendoim e o mousse. Esse... Essa é uma mordida deliciosa. Meu Deus! Gente, esse brownie é bom demais. 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 Eu vou ser bem sincera que eu não gostei muito desse mousse. Achei ele meio sem gosto de nada, assim, sabe? Só a textura de mousse e não tem gosto de nada. Agora, o brownie com amendoim está sensacional. Uma pena que o final ele é todo de mousse. Será que é o mesmo mousse? Catuca. Gente, olha que lindo isso. Imagens que falam mais do que palavras. Estou apaixonada. Muito bom mesmo. Agora eu peguei só o mousse, que era o que eu estava tentando fazer antes. É, esse mousse, ele não tem gosto de absolutamente nada. Ele está só aí, sabe? Dando um enfeite, eu acho. Porque ele não tem gosto de nada. Porém, o tanto que esse brownie é delicioso. Com esses pedacinhos de amendoim ainda. Super crocantes. Achei o Nutella aqui. Acho que é um chocolate mesmo. Não chega a ser Nutella, não. Mas assim, ó. Incrível. Eu amei. O brownie que tem dentro. Chocante. Ainda mais com o crocante do... A combinação é perfeita, sabe? O brownie, esse creminho... Tudo tem uma textura diferente. Ao mesmo tempo, tudo se encaixa pra uma explosão de sabores maravilhosa. Tô de cara. Realmente, de pior avaliação, não tem nada. Então, agora... Olha quem temos aqui. A nossa melhor avaliação. De ferreiro rochê também. Aqui dá pra ver que ele tem muito brownie. Tem amendoim. E ele tem moranguinho. E o morango... Vou até mostrar. Porque isso... Eu realmente fiquei chocada. O morango, ele tá muito fresquinho. Dá pra ver que os morangos estão, tipo assim... Extremamente frescos. Isso é uma qualidade muito boa, né? Quando alguma coisa dessas tem fruta. Isso aqui... É um ferreiro rochê. Isso aqui é um brigadeiro, na realidade. O que o outro é mousse, esse é um brigadeirão. Olha isso. É literalmente um super, hiper, mega brigadeiro. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus, que brigadeiro bom. Meu Deus. Que incrível. Hum, que isso? Gente, eu tô chocada. Essa parte com o morango. Morango, na minha opinião, não tem muito a ver com o ferreiro rochê, né? Mas, pra mim, colocou morango, já é uma delícia. Ó, peguei um pedaço com morango. O amendoim e esse brigadeiro. Nossa, esse brigadeiro tá impecável. Sério. Hum. Hum. Gente, que isso? Nossa senhora. Que maravilhoso. Olha isso. Não tem como ser ruim. Olha isso. Não tem como ser ruim. Não tem como. Olha o bolinho. Ah. Nossa. Hum. Digno de aplausos. Digno de 4.9 mesmo. Mesmo. Ó. Agora eu peguei só o brownie aqui pra provar. Na realidade, esse de melhor avaliação, ele não é brownie. Ele é bolo. E o outro é brownie. Essa é a grande diferença entre os dois. Além do morango, é claro. Que dá uma diferença grande no gosto, no sabor. Você sabe que eu gostei quando eu não paro, né? No caso, eu não tô conseguindo parar. Hum. Mas enfim, o que eu posso concluir é, esse copo da felicidade não pode se encaixar em uma pior avaliação jamais. Ele é simplesmente maravilhoso, com ingredientes de muita qualidade. O brownie é muito maravilhoso. Esse creme é muito maravilhoso. O amendoim tá maravilhoso. Duas coisinhas que deixaram a desejar. O ferreiro está mole, né? Porque eles acabaram abrindo. Então, é inevitável que amoleça. Mas talvez deixar o ferreiro assim, fechado, seja uma boa ideia. E esse mousse de cima, que eu achei ele... Que ele tá só ali, fazendo presença, sabe? Ele não tem sabor. Então, isso deixou a desejar. Porém, não é uma coisa que eu deixaria de comer por isso. Até porque o resto tá impecável. Já o de melhor avaliação, ele é perfeito. Sério, gente. Eu não colocaria morango tratando-se de ferreiro roché. Eu acho que não combina muito bem. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser muito brigadeiro... Tem muito brigadeiro aqui. O morango, ele dá uma quebrada nesse doce. Então, realmente, ele encaixa perfeitamente aqui. E o que deixou a desejar desse... É que não é brownie, é bolo. E, realmente, assim... O brownie, ele tem outra textura, sabe? Dentro de um copo da felicidade. Eu acho muito melhor brownie do que bolo. Minhas avaliações foram dadas. Mas o que importa, o que interessa, são as avaliações da galera, não é mesmo? Que fizeram esta ser a pior avaliação e esta ser a melhor avaliação. Então, bora lá. Vamos ler. Melhor avaliação. Rosa. Cinco estrelas. O melhor copo da felicidade da vida... Ela botou muitos as. Então, deve ser, tipo, vida... mesmo. O creme que eles colocam é surreal de maravilhoso. Estou apaixonada, indico demais. Realmente, no meu caso, né? A minha pedida, o creme, no caso, era um brigadeiro. E o brigadeiro está impecável. De ganhar melhor brigadeiro. De verdade. Júlia. Cinco estrelas. Copo da felicidade com brownie impecável. Todos os sabores são incríveis. Então, esse aqui não é brownie, assim. Visivelmente falando, ele não é brownie. Ó, vocês conseguem perceber? Que ele é bolo, bolo. Esse aqui, já dá pra ver que é brownie. Até porque tem um brownie aqui em cima, né? Então, né? Não tem nem como não ser. Gustavo. Cinco estrelas. Amei demais. Virou minha sobremesa preferida. Produtos de muita qualidade, inclusive as frutas. Realmente, comentei com vocês, o morango está impecável. Morango é uma fruta que, realmente, se vier ruim, acaba com o prato. Acaba com a sobremesa inteira. Então, realmente, isso merece destaque mesmo. Pior a oração. Rafael, uma estrela. Fiquei decepcionado com esse copo da felicidade. A aparência é boa, porém, os ingredientes são de péssima qualidade. O único ingrediente que eu achei ruim foi o mousse de cima, que realmente, assim, não fede nem cheira aí. Mas o resto eu achei de qualidade incrível. Cris, uma estrela. Péssima experiência. Muito mais beleza do que sabor. Achei o creme que tem dentro azedo. E isso estragou o copo inteiro. O creme, provavelmente, seja esse mousse, mas não estragou de jeito nenhum. Nem o início, nem o meio, nem o final do copo. Até porque você mistura com esse brownie e ele é incrível. E aí, com esse creminho, e aí com esse minduim... Hum... E aí, nem dá pra sentir o gosto do mousse. Mirella, uma estrela. Que decepcionei demais. A imagem não condiz com o que eles apresentam. Não recomendo. Eu achei ele realmente muito apresentável. Então, não concordo tão bem. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Copo da Felicidade. Eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!